Fazer aqui um breve tutorial de montagem desse Transbike da Thule, que é o Outway Plataforma de duas bicicletas. É um Transbike que não requer sinalização. Para fazer a colocação, a instalação desse Transbike, é necessário que o aerofólio do veículo seja totalmente de lá e e também aqui na parte de baixo, onde faz o encaixe de dois pontos. Ele vem com dois estilos de adaptadores, que essas peças aqui, elas são as bases superiores, então vem duas retas e duas nesse estilo que seria. Isso aqui é para carregamento em carro sedã e ele vem com os dois braços, um menor e outro maior para a minha areia. Beleza? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto